O óleo comum, o óleo com formato de amêndoa, é um óleo que a gente consegue enxergar do começo da pálpebra móvel até o final da pálpebra móvel. O meu é que eu peguei um pouquinho no delineador, mas é um óleo que é aberto, você consegue enxergar aqui, do começo até o fim da pálpebra móvel. Então, vamos conseguir colocar uma sombra clarinha e ela mesmo assim vai aparecer. Aí depois a gente pode fazer esse delineado preto que eu já fiz, mais fininho, que aí praticamente mostraria muito mais essa pálpebra móvel. É um tipo de óleo que cai bem com quase qualquer tipo de maquiagem, um preto mesmo, um claro escuro, um mais escuro, que podemos começar só com cores mais mates, mais amarronzadas, acobreadas, enfim. E ao mesmo tempo podemos brincar com os pontinhos de luz aqui, colocando aqueles mais cintilantes, enfim. O formato de óleo amendoado é o mais agradável de ser trabalhado. Porém, não quer dizer que os outros não, é que o que precisa menos truques, dependendo do que a gente quiser enfatizar. O côncavo é marcado mais aqui na parte alta, no meu caso, eu já tenho uma pálpebra um pouco caidinha. Então, eu termino subindo aqui, o côncavo é onde fica esse ossinho aqui, a junção entre a pálpebra fixa e aqui temos esse ossinho, que seria o ponto alto. Aqui eu termino fazendo mais meu ponto alto do côncavo e daí vamos esfumaçando internamente, um pouquinho externo, sem ultrapassar nossos limites.